Beleza pessoal, tudo joinha, tudo certo? Então, o pessoal estava pedindo, tinha curiosidade de saber como é que funcionava uma bolsa de ar a princípio, a troca da bolsa de ar em si, curiosidade, principalmente tem pessoal que gosta de ônibus a galerinha aí que está acompanhando o canal Então, esse aqui, hoje a gente está fazendo uma avaliação aqui de uma bolsa de ar aqui na suspensão dianteira de um ônibus de piso baixo e às vezes aparece, segundo a reclamação do motorista, quando passava no desnível alguma coisa ela chegava a dar uma vazão de ar, um barulho estranho, alguma coisa assim e a gente descobriu que ela está com o colarinho rasgado aqui embaixo Estou conseguindo pegar o detalhe aí Então, serviço bem simples, a gente vai só fazer aqui no chão mesmo, não precisa nada, nenhum segredo não tem nada de diferente aí para a gente ver Essa aqui, essa bolsa é um modelo que usa dois colarinhos existem algumas que vem a base junto, não tem como desmontar, você só levanta ele e troca Então, aqui a gente vai suspender o chassi, criar espaço aqui, sacar ela e trocar a menina aí para resolver ou evitar um problema futuro aí, caso ela venha rasgar e o veículo perca com sustentação nesse lado aqui Então, mais é uma preventiva nesse caso aqui Esse tipo de rasgo que acontece, talvez, a gente vai verificar dentro do seu coxim a suspensão está inteira dentro aí ou talvez pelo excesso de trabalho, o amortecedor ruim aumenta muito a vibração aí, ele pode acabar ocasionando esse dano aí Então tá aí pessoal, suspendemos o chassi um pouquinho com o macaco não precisa ser muita coisa que para quem está acompanhando o canal aí já viu já está entendendo como é que é o funcionamento da parte de suspensão, controle pneumático aí então o veículo percebeu que ele subiu então o que ele faz? Ele manda descer e como é que funciona isso aí? Ele está descendo e não tem como ele fazer o movimento descido ele vai esvaziando a bolsa para isso acontecer então ele acaba aqui sendo sustentado pelo macaco e a bolsa fica vazia aqui para a gente remover ela agora então aqui não tem nenhum segredo só você enfiar uma alavanca na parte de baixo dela aqui sacar fora na parte de cima também da mesma forma e aí Beleza. Aqui a nossa bolsa agora removida, olha só o detalhe do rasgo dela aí. Aqui está a nossa bolsinha nova. Aqui dentro, pessoal, ela vai encaixar daqui e aqui no caso, então, o ar desce aqui por esse furinho e enche ela. Aqui existia um coxinho que não tem mais, né? Vamos tentar providenciar, ver se a gente acha para colocar um aí. Então, o coxinho fica aqui para, caso der um fim de curso, para absorver o impacto aqui em cima no suporte aqui, para não bater esse componente direto aqui na parte de ferro. Pessoal, vou pegar mais um detalhezinho aqui, o colarinho da bolsa danificada, a parte de trás dela rasgada. E aqui agora a nossa bolsa nova. Então, para colocar isso aqui não tem segredo nenhum. Está aí a nossa Firestone, marca boa. Só coloca em cima ali, encaixa na posição. E o nosso coxinho, infelizmente, vai ficar devendo, né? Então, nem tudo é perfeito, né, pessoal? Como a gente pode ver aí. Então, não dá para segurar um veículo parado por causa de um coxinho de suspensão, né? Eles preferem ter a vida da bolsa reduzida, talvez, do que ficar esperando alguns dias aí uma questão de peça aí. Então, agora a gente só posiciona um local aqui, passamos uma graxinha bem de leve para deslizar uma peça na outra. E agora é só abaixar ela em cima aqui. Se tudo der certo, o próprio ar vai inflar ela e ele vai subir por si sozinho. Vamos ver se vai dar certo aí. Primeira tentativa não deu certo, né? Então, levantamos o veículo de volta. Agora, esticamos ela um pouquinho para ela já ficar de encontro às faces aí, para ver se ela vai vedar agora e vai fazer o veículo subir aí, na posição quando o ar entrar para encher a bolsa. Então, agora está aí a nossa bolsa nova colocada aí, ó. O próprio ar fez ela encher, deslizou para os encaixes dela certinho, suspendeu por si e agora está montado aí, está pronto o nosso serviço aí de troca da bolsa aí. Para quem tinha curiosidade de ver como é que é, não é nada difícil, às vezes pode ser um pouco trabalhoso só para encaixar ela, mas bem tranquilo de fazer. Então, pessoal, agora só para a gente ver a bolsa, como é que ela é, como é que ela funciona. Então, na verdade, eu até acho que comentei que ela é como se fosse um pneu, né? Para vocês entenderem aí. Aqui nessa borda, na parte de cima, dentro dela existe um colar de aço. Então, ela faz exatamente a mesma função que fosse um pneu. Então, tem essa parte dura aqui, que ela fica fixa. Então, aí a parte flexível é a lateral dela aí. Aí, ela encaixa naquela base lá, fica vedando o ar aqui e fica presa. Um pequeno ressaltozinho que tem lá. Então, montagem somente por interferência, né? Não tem nada que prender ela, que fique segurando. No caso desse modelo aqui, que é sem suporte, somente decolarinha, né? Que a gente chama aqui. Não sei se é o nome correto para isso. E outra coisa que eu ia falar também. Coisa que eu nunca vi até hoje acontecer em uma bolsa de ar é dela estourar por carga ou por peso. Então, é muito resistente, muito forte. Essa aqui, a gente está trocando somente pelo desgaste, né? Até porque, assim, o esquema de funcionamento dessa suspensão no tipo de torre, ela exige muito mais da bolsa. Então, geralmente a vida útil nesse tipo de suspensão, no caso, torre, ela fica apoiada em cima do eixo. Então, sofre muito mais a ação do movimento da rua aí. Rua buraqueira, estrada ruim, coisa. Coisa que eu já vi acontecer numa do tipo de balança. que é uma dos modelos que eu falei da válvula de nivelamento que tem no canal aí já, quem quiser conferir como é. Que, no caso, são duas bolsas menores, fica uma antes da roda e outra depois, que é ligada por uma balança na lateral do eixo. Então, no caso, para um eixo traseiro aí que usar quatro bolsas de ar, eu já vi esse tipo de bolsa aí durar seis, sete, oito anos aí e acabar, talvez, apodrecendo pela ação do tempo e rachando ela. Então, vida bastante longa aí, troca fácil de fazer. Uma coisa que é essencial para ela durar, o amortecedor tem que estar muito em dia, tem que estar tudo certinho, tudo beleza, para não ter muito movimento brusco aqui em cima dela e também para o veículo manter a estabilidade. Então, um amortecedor bom tem que estar casado com a bolsa de ar para a suspensão ficar certinha, trabalhando certo aí. Beleza, então, pessoal, isso aí é só uma troca aí para quem tinha curiosidade. Muita gente tinha pedido já para mostrar como é que faz a troca da bolsa, uma coisa bem simples de fazer. Então, vamos terminando o vídeo aí. Jóia, gente, não deixa de deixar o joinha para nós aqui, não custa nada. Compartilha com o pessoal aí, está chegando agora, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu, um abraço, fiquem com Deus.